Boa tarde, Primeiro. O tema especificamente é Hybrid App Structure. É como se fosse construir aplicativos especificamente híbridos, que misturam vários tipos de linguagem e tecnologias. O que é nada diferente do que a gente faz. É um termo um pouco diferente do que a gente escuta usualmente, mas eu vou detalhando para vocês depois. Primeiramente, eu sou o Anderson. Eu trabalho hoje como engenheiro de software. Amo código, eu programo desde os meus 11, agora estou com 25, faz um tempinho. Estou me aventurando dentro desse universo de Data Science e também tenho um canal no YouTube. Se vocês quiserem seguir lá, compartilhar com os amigos, dá uma visitada, meu Twitter, meu GitHub. Bom, como a gente define um aplicativo híbrido? Como eu disse antes, essa questão de você misturar várias tecnologias, várias linguagens para oficialmente usar o melhor de cada uma para fazer uma aplicação complexa, robusta, performática e todas as coisas legais que a gente espera que a aplicação que a gente desenvolva faça. Um exemplo prático disso é, por exemplo, você usar o seu JavaScript para renderizar com React, seja qualquer outra biblioteca de front-end, uma API Ruby e por trás todo um Data Science de Python. Isso tudo ligado num ecossistema só. Isso acaba tornando uma estrutura toda de uma aplicação híbrida. Não que oficialmente ela vá ser híbrida de juntar tudo numa aplicação só, mas vocês vão ver nos próximos slides. Bom, basicamente a gente tem o front-end, seus arquivos estáticos, uma middleware para comunicar com o seu front-end, pode ser qualquer biblioteca de renderização, e um framework por trás, um back-end seu por trás, que pode ser um framework qualquer ou seus códigos roots para poder gerir um servidor. Exemplo de tecnologia, você pode pôr aí seus JavaScripts e seus CSS, suas imagens e suas fontes, uma API REST e um framework por baixo aqui, qualquer que seja. Continuando aqui, aí a gente começa a entrar oficialmente nos modelos de como você desenha e dispõe a estrutura dos seus aplicativos, das suas aplicações no caso. Aqui nesse caso é uma completamente distribuída, você não tem nada junto, está tudo separado, você tem seu front-end numa aplicação, você tem os seus arquivos num outro lugar, os seus arquivos estáticos e a sua API inteira por baixo com o seu middleware, e aqui no caso eu coloquei o exemplo de um Node na frente, um S3 e um Ruby on Rails para facilitar. Dentro desse processo, a gente tem alguns prós e contras, como todos os fatos. Nesse caso aqui especificamente, a gente pode progredir tanto o desenvolvimento do back-end quanto do front-end independente, desde que você defina as regras para poder integrar isso, que é o caso de você pegar e ter que ficar definindo muitas regras, que é um dos contras. Justamente porque a ideia é você projeta e executa, projeta e executa. Não no modo pastelaria de software, que você só projeta e executa ao mesmo tempo, mas a ideia é que você projete antes para depois executar. E também você tem a garantia de que seus arquivos estáticos sempre vão estar lá no mesmo lugar. estáticos, você consegue otimizar da melhor forma para eles poderem vir para a sua aplicação depois. E está tudo distribuído. Se der alguma falha no seu, você consegue criar fallbacks para todos os lados. Você tem o seu storage de um lado, o seu aplicativo do outro, você consegue sair distribuindo e remanejando isso da melhor forma. Por exemplo, você precisa escalar a API, porque tem muita gente fazendo consumo, você só escala a API. Ah, não, está tendo muita gente baixando o aplicativo, então você escala o servidor que está provendo o aplicativo. Ah, espera aí, tem muito asset sendo acessado, você vai lá e escala a capacidade de acesso dos seus assets. Mas, em contrapartida, ainda você tem a questão de gerenciar esses três pontos, o que é um ponto de atenção quando você está gerindo isso. Aí, você tem um segundo passo que é ser parcialmente desmembrado, que você tem uma aplicação front-end sua e uma aplicação back-end. A sua aplicação front-end juntando toda a sua estrutura bonitinha de front-end e a sua estrutura de arquivos estáticos, tudo em uma aplicação só, num lugar só, você gerencia isso. Ainda assim, você continua progredindo o desenvolvimento de um lado e do outro, tanto do front-end quanto do back-end, sem precisar de um impedir especificamente no outro, desde que você defina as regras. E um outro pró é que a sua aplicação vai carregar seus estáticos. Você sabe que o seu estático vai estar junto com a sua aplicação de front-end e você não precisa ficar gerenciando isso num terceiro lugar, por mais que, às vezes, valha a pena. você gerenciar num terceiro lugar. Aí você tem uma outra estrutura, que é um pouquinho mais ou menos de como a gente faz isso usando o próprio Ruby, se você usa o build do Webpack conjunto na hora que você está instalando a aplicação Ruby. O que acontece? Você tem uma aplicação Ruby inteira e você tem o seu front-end dentro de uma biblioteca, que ali acaba virando uma biblioteca interna do seu projeto. A grande vantagem disso, comparado com os outros, no primeiro modelo aqui, quando a gente está dessa forma, você precisa subir duas aplicações para você poder rodar o seu ambiente de desenvolvimento e de produção e de qualquer outro lugar que você for fazer isso. Aqui, nesse caso, a mesma coisa. São duas aplicações. Nesse caso aqui, você roda uma aplicação e você tem tudo. É só um comando e você consegue rodar tudo. Mas aí é aquela questão. Você começa a ter que construir as duas coisas junto. Você não pode mais desenvolver o back-end de um lado e o front-end do outro. Você começa a ter que desenvolver essas duas coisas junto. E você tem a questão de que, quando você for desenvolver o front-end, você precisa oficialmente progredir alguma coisa no back-end antes. Por exemplo, nem que seja uma rota, nem que seja uma ação básica para você poder criar esse apontamento para o seu front-end. Aí entra os contras, que é você ter que ficar, às vezes, construindo compatibilidades. Nesse caso do Rails com o JavaScript, especificamente usando o Webpack, é uma coisa mais tranquila, mais automática. Mas antes da gente ter isso, a gente tinha que fazer meio que na unha isso. Que é a questão de você começar a construir as suas estruturas de dependência. Você for fazer uma aplicação Python nesse nível, é outra história. Uma aplicação Java, outra história e assim por diante. E você tem, como eu tinha dito, você tem essa questão de ter que ficar progredindo um junto com o outro ao mesmo tempo. E por último, a quarta opção, que é meio utópica, mas é aplicável, às vezes funciona, dependendo do que você for fazer. A gente pegou um exemplo desse há algum tempo atrás na empresa, que você tinha a aplicação front-end inteira e um micro servidor dentro dessa aplicação front-end que rodava um back-end GraphQL para consumir um banco. Não me perguntem, mas isso funcionava. Aí, a grande sacada disso daqui é que você, o inverso da arquitetura anterior de que o back-end, de que o front-end era uma biblioteca, nesse caso aqui, o seu desenvolvimento do back-end vai depender de como você está progredindo na construção do seu front-end. Muitas vezes, quando você está construindo um site, por exemplo, você está construindo um CMS, um site ao mesmo tempo, mas o CMS é específico para aquele site, você meio que orienta dessa forma. Você tem todo aquele layout bonito que foi desenhado, e aí você vai orientando a forma com que o seu CMS vai se comportar para poder prover aquelas informações. muito o que o rapaz mostrou agora há pouco no GraphQL, no Graph CMS. Você vai construindo isso e vai plotando as coisas conforme você for fazendo. Mas isso de várias outras formas. Aí, entrando na parte dos pros especificamente, da mesma forma você consegue rodar tudo num comando só, só que agora é um comando da sua aplicação front-end, não mais um comando da sua aplicação back-end. E você tem as suas regrinhas bem consolidadas de integração, porque você tem que escrever primeiro o seu front-end, para depois pensar no seu back-end. Mais ou menos dessa forma. Aí você continua com o mesmo drawback de ter que fazer a compatibilidade de componentes, e o progresso do back-end você precisa definir baseado no que você está desenvolvendo. Praticamente é isso. Conclusões finais. Você tem várias outras formas além dessas que eu coloquei aqui, de você começar a compor e construir as aplicações que você for fazer. Seja ela, aqui eu peguei um exemplo só de front-end e back-end, mas você pode colocar várias outras estruturas quando você começa a despachar isso e desmembrar em microserviços. Mas o grande ponto que eu quero chegar é, antes de você começar a escrever uma linha de código, ou escrever uma... ou mesmo desenhar uma metodologia de como integrar tudo, você precisa entender como a sua aplicação vai funcionar. Porque, por exemplo, não adianta eu pegar e fazer uma aplicação toda distribuída como essa, com tudo distribuído separadinho, com várias regras para o front-end, com várias regras para o back-end, várias regras para os seus arquivos, se a sua aplicação só vai ser acessada uma vez por semana, duas vezes por semana. Isso daqui é um negócio para aguentar porrada, para você colocar peso em cima. É essa a grande questão. Aí, por exemplo, se eu rodar dessa forma aqui, é tudo num lugar só, você fica meio preso a escalar isso, dependendo do que você for fazer. E dessa... de qualquer forma, é justamente esse ponto que eu quero chegar. Vale a gente parar, pensar, antes da gente começar a pôr a mão na massa. E praticamente é isso. Obrigada. 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 Obrigada.